Em 1995 eu encontrei minha esposa aqui no Brasil, né, amou a primeira vista. Aí em 1999 a gente se mudou para Salvador. A gente está aqui com mais de mil pessoas, torcedores alemães, que a gente acompanha para o Tornei Toro. Todo mundo tinha uma grande expectativa nessa Copa aqui, claro, né, e principalmente como alemão, claro, meu coração alemão, mas vive aqui no Brasil, aí tem um coração partido, né. Eles, todo mundo está maravilhoso, é ótimo, o país é ótimo, os brasileiros são ótimos, muito receptivos e vou levar uma imagem muito boa para a Alemanha. Só isso já valeu tudo. A Alemanha é um povo sério, mas durante o trabalho, fora do trabalho, é festa, é completamente diferente. Então, acho que aqui vocês podem sentir isso também, como os próprios alemães que estão aqui. E uma Copa do Mundo justamente serve para exatamente isso. O povo se encontra, se abraça, faz festa junto e vai na rua e celebrar, sem violência, na paz. É isso que eu espero para todo mundo. O Rio de Janeiro, posso dizer, é ótimo. É perfeito, tudo rápido, ida e volta, funciona muito bem, bem sinalizado, todo mundo acha com facilidade. Eu posso dizer, foi perfeito, funciona aqui no Rio de Janeiro, maravilhoso, funcionava muito bem.